Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! A nossa aula já vai começar! Ah, mas antes, vamos orar? É momento da oração! Querido Papai do Céu, mais uma semana de aula se inicia e estou muito animada para aprender bastante coisas novas e interessantes. Peço que me dê sabedoria, inteligência e saúde. Cuide de todos da nossa casa. Obrigada e amém! Fique atento que é momento do calendário. Hoje é dia 28 do mês de junho, o ano 2021. O dia da semana é segunda-feira. E para relembrar, segunda-feira é o segundo dia da semana. Olha só como ficou a nossa data. Abra o seu coração para o momento da nossa reflexão. Para se tornar um bom leitor ou leitora, é preciso praticar a leitura. É a única maneira de você desenvolver o hábito de leitura. Aprenda a gostar de ler lendo. Então, comece ainda hoje a praticar e isso se tornará prazeroso. Experimente! Boa aula, pessoal! Até a próxima! Tchau!